Olá meus queridos olhem o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje tá merecendo aquele joinha não tá olha pãozinho diminuto rapidinho mesmo o nome já diz tudo pãozinho diminuto tá quentinho acabei de tirar do forno com uma receita tem mais uma bandeja ali assando olha fofinho não estão todos iguais mas deliciosos já vá se inscrevendo se você não é inscrito já vai deixando aquele joinha para fortalecer o canal compartilhe nas suas redes sociais e muito obrigado por fazer parte da minha família new art a nossa família é para vocês com muito amor e carinho vamos lá notando os ingredientes e vai fazendo aí para o nosso pãozinho diminuto eu tenho aqui um quilo de farinha de trigo eu já tenho aqui ó duas colheres de sopa de margarina ou manteiga eu tô usando margarina então já vou dando uma amassada nela aqui ó na farinha eu vou tá deixando assim ó buraquinho eu tenho aqui quatro colheres de sopa de açúcar pode ser o cristal meu não é e três colheres de sopa que dá mais ou menos 20 gramas de fermento para pão uma colherinha de café de sal que eu vou estar usando por último que esse sal não pode ser colocado junto junto com o fermento que não queima o fermento e o pão não cresce tenho aqui quatro colheres de sopa de óleo 500 ml de leite morno e um ovo em temperatura ambiente vou dar uma leve batidinha todos esses ingredientes vale lembrar que está em temperatura ambiente não pode estar gelado senão o pãozinho não vai crescer aí eu vou colocar aqui ó o leite também o leite está morninho 500 ml a margarina já está aqui eu amassei agora eu vou colocar o fermento no leite morno que é para ativar ó dar uma misturadinha vou acrescentar o óleo pão de minuto um pão muito rápido simples de fazer e muito gostoso para o chazinho da tarde aí ó as crianças vão chegar da escola tem que ter um lanchinho isso aqui é rapidinho muito gostoso e fácil de ser feito agora vou jogar o açúcar e por último sal vou aproveitar e já jogar o ovo ó eu vou dar mais uma misturada aqui com a colher e depois eu vou estar levando na bancada para dar uma sovada ó por uns 15 minutinhos ó já está com cheirinho de pão já misericórdia vou levar para a bancada ó ó e vou levar para a bancada ó aqui ó já está aqui na minha bancada minha bancada já está limpinha agora eu vou voltar sovando aqui por uns 10 15 minutinhos até agregar todos esses temperos ó os ingredientes misturarem bem aí eu já volto para mostrar para vocês ó a massa já está sovada vou mostrar para vocês ó ó como ela fica bem macinha ó que delícia então eu vou estar cortando em tirinhas para saírem mais ou menos do mesmo tamanho ó vou fazer pãezinhos bem grande ó ó o meu forno já coloquei para aquecer ele tem que estar pré aquecido a 180 graus eu coloquei lá só para ir aquecendo porque eu não vou esperar crescer um pouco dobrar de volume como hoje está um dia de muito sol vai ser rapidinho ó vai dar bastante panzinho já untei uma forma e esfarinhei com farinha de trigo já reservei ali agora eu vou estar enrolando ó ó vou fazer a cadeira queimada ó ó ó esse acho que vai ficar grande ó ó olha que massa gostosa ó 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 dobrinha ele daqui ó, você coloca pra baixo colocar na forma colocar pra fazer mais um pra vocês verem pra pincelar o nosso pão eu tenho aqui uma gema apenas, eu reservei a clara vou estar utilizando pra outra coisa eu coloco uma colher bem cheia de café não me pergunto por que, mas eu aprendi isso aqui com a minha avó ela baixa o ovo com café e um pouquinho de canela e passa por cima do pão, dá uma cobertura moreninha fica muito legal e não fica um gosto de café também um pouquinho de canela gente, isso fica uma delícia olha o cheirinho da canela, do ovo, do café muito bom aí com a ajuda de um pincel de um guardanapo, de papel aí você vai estar passando em cima dos pãezinhos dobrou de volume o tamanho dos nossos pães deram 23 pães desse tamanho tem uma outra bandeja que está crescendo mais ó aqui com a ajuda de um guardanapo eu vou estar passando em todos eles que eu não tenho o pincelzinho meu filho comeu o meu então eu vou estar fazendo assim ó ele vai ficar douradinho meu forno já está lá quente ó o pincel aqui não vai fazer muita falta não ó ó vou passar em todos e já mostro ó acabei de tirar o nosso pãozinho diminuto do forno está aqui quentinho olha que delícia muito gostoso tem mais uma forma lá deram 23 pãezinhos tem uma assando já vou fazer uma foto e mostrar para vocês como ficou por dentro olhem só que delícia receita finalizada muito gostosa rendeu 23 pães bem grande olha vou pegar um aqui de cima ó bem fofinho olha como está vou quebrar um aqui ó ó olha a massa desse pão que delícia muito gostoso ó bem assadinho que delícia e um cheirinho muito gostoso essa canela com ovo na cobertura fica perfeito olha quantos rendeiros com um quilo de farinha sem contar que é uma coisa saudável foi você que fez você sabe o que você colocou muito bom espero que vocês gostem se inscreva se ainda não é inscrito deixa aquele joinha para fortalecer o canal venha fazer parte da minha família se você ainda não é inscrito se inscreva deixa um comentário se você gostou da receita isso deixa o ego lá em cima e ajuda o canal a crescer compartilhe aí nas suas redes sociais grande beijo muito obrigada por assistir a receita